Música Eu tenho duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar, vai morrer Eu tenho duas opções, qual que você escolherá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, 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 vou Mata ele, caralho, mata ele, caralho É o Maia, e eu sou pistaleiro, já que tamo maio, te bato até janeiro Meu mano, cê tá ligado que eu te mato aqui, eu faço frio, é raro, mas teu nome não te conhece, é daqui Então cê tá ligado, é o mano Maia, chegou na rima pesada, o parceiro tu desfaia Então cê tá ligado, eu tô cumprindo a trajetória, você vem do interior, fala, apanha aqui em vitória Claro que o exe desmaia, mano, eu te escangalho, olha sua cara Mano, você é fim pra caralho, meu mano Tá ligado, mano, cê não é forte Ó o Joaquim, eu vou bater no Harry Potter Então bater no Harry Potter Então cê tá ligado, mano, o Harry Potter é um oponente forte Então cê tá ligado, agora você corre Então aqui na minha frente, o parceiro ninguém soporta Então você faz mágica e eu faço som Faz mágica, duvido, cê fica bom Meu mano, cê tá ligado que eu faço som Esse cara é um fugido, cê vai tomar um informe Então cê tá ligado, minha rima que é sinistra A mágica que eu fiz, parceiro é renascer da cinza Então cê tá ligado, parceiro, eu vim aqui hoje pra te assassinar E eu te bato nesse cara Bate palma, bate palma Let's bora Quem finalizou foi mano Maia, minha esquerda Quem acha que deu mano Maia, faz barulho Diferentemente, quem acha que deu Eizinho, faz barulho 1x0, meu mano Eizinho, cê fica ou você corre Ah, então já é Gasta tanto, eu já vou ter pressão aí, ator Porque você tá correndo, cê falou pra ele continuar, que ele tá com medo Se ele perdeu, eu vou depois Não entendi a pergunta Vamos lá, vamos lá DJ Bing, hein É que tem duas opções, qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Duas opções, qual você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mata ele caral E cê não fica herói Popou, popou Ei, ei, ei Ah, 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 ah Você é Neluf, não é o capitão do chapéu de palha Mano, entenda e pare, por favor Já que se a vida fosse fácil, nós não nasciás chorando Mas eu vou viver sorrindo, porque eu sou conquistador Ah, não importa Já que do mesmo jeito que a que nós travou Destravou no meio da sua cara Só caiu por causa do tapa que cê tomou Não, pra mim cê tá falando coisa que é badena Por isso que é que você nunca avança É que na verdade pela sua falha Eu sou o capitão do carnaval Você vai andar na prancha É, o barão vai te pegar Você vai se afogar Ou melhor você vai que vai perder Só que eu tô aqui pra recuperar Tipo as vidas que tão sendo perdidas e as em pé Ah, vai viver na prancha Eu vivo na onda e olha o tamanho delas Você é o dono do carnaval Eu vou curtir o carnaval comendo um acarajá em caravelas Ah, então você não entende Isso na noite de quarta-feira Para, já Que eu vou te transformar em cinza Porque cê fala muita besteira Não, não, não Só que minha reina é diferente Sabe que aqui você é um inteligente Você é o dono da prancha, otário Eu sou parafina Pra fixar na sua mente É Não, boca Sabe que agora é competente Hoje eu vou te mandar pro inferno E o diabo vai te mostrar que ele tem dentro Cala a boca, seu viciado Eu tenho que ensinar, mano Você parece atriz Ah, cê é o surfista igual o prateado Prateado igual a platina do seu nariz Ah, então Olha pra minha cara Eu botei uma na minha perna Cê vai dar uma canelada Pode pá Ah, eu sei que vai tomar Tipo UFC Você que vai bambiar Não, não, não É que é diferente Você não entendeu Por isso que agora o seu papo é torto Eu não sou surfista plateado Eu não sou platinado Pra comemorar meu ano novo Ah Meu mano A boa história Porque eu tava apresentando Só que é diferente Isso que você não tá entendendo Eu tô apresentando Eu te matando Boa Aê Nós vamos fazer a votação Vamos lá pra debaixo do viaduto Quem acha que deu Lufia na direita Faz barulho Quem acha que deu Santo Faz barulho 2 a 0 aqui 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Dupla do Lufia Aê Quem puder Ajuda a carregar os bagulhos aqui Ó Olha aí ó